Bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo. Meus amores, já estou aqui tomando meu cafezinho, mas eu levantei 5 horas da manhã. Já limpei a casa, lavei louça, fiz café e agora vou continuar o vídeo de ontem. Esse vídeo foi o vídeo que mais trabalhei no canal, de dentro de quando eu abri o canal. Se não chover, gente, porque ó, vocês vão ver aí, está ventando aqui. Se chover, eu não vou poder fazer o que eu tenho de fazer e vou finalizar. Mas se der, tá bom? Eu vou plantar minha cebola, meninas, que eu ranquei ontem, meninos. Eu ranquei a cebola, né? Então eu tenho a cebola toda pra plantar ali. E quero mostrar pra vocês como eu planto a minha cebolinha ali, tá bom, gente? E graças a Deus, hoje é sexta-feira, hein? Sextou pra nós, hein, gente? Sextou, minha gente! Que graças a Deus por mais uma semana que nós passou, né? Hoje é sexta-feira. Se o Senhor nos guardou até hoje, vai continuar nos guardando, né? E que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Vocês estão bem? Se vocês não estiverem bem, meus amores, vão ficar bem em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Tá bom? Eu me chamo Maria, pela honra e glória do Senhor. Eu consegui abrir esse canal. Meu canal é Rotina Casa e Crochê. É o que vocês vão ver. Limpeza e Crochê, tá, meninas? Esse é o foco do meu trabalho. Gente, pega a xicrinha de vocês, toma um cafezinho aí comigo. Levanta aí, ou senta no sofá, ou na cadeira, onde que vocês puderem se sentir mais confortável. E vem me assistir, tá bom? Vem tomar um cafezinho comigo, é um prazer muito grande vocês tomarem um cafezinho comigo. Tá bom, gente? E aí, eu quero que vocês comentem bastante se vocês gostou da mudança aqui em casa, no quintal. Gente, eu quero muito like, muito, olha, muita, muita mesmo. Quero que vocês compartilhem bastante, gente. Vocês comentem bastante, porque deu trabalho, gente, pra me chegar onde cheguei. Foi uma decisão muito difícil, mas eu tive que tomar essa decisão. Então, me ajudem, gente. Dois dias vocês estão comigo. Eu vou deixar vocês no tripé pra vocês me acompanhar, tá bom? E que Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês, tá bom? Hoje é sexta. Se eu não me engano, é dia 26, mas se não for, eu corrijo, porque eu sou muito esquecida, gente. Então, eu tenho que estar sempre corrigindo a data, viu? Se for dia 26, ok. Se não for, eu vou corrigir depois, tá bom? Já eu volto. Meus amores, eu tive que tomar essa decisão. Não tinha outra saída pra mim, sabe? Vocês vão ver. Por isso que eu dei essa faxina nesse quintal. Porque, meninas, não tinha jeito. Eu tô estourando uma pipoquinha aqui. Fazendo uma pipoquinha, meninas. Pra mim comer, eu vou sentar ali. Porque eu tô muito cansada. Gente, tomei um banho, lavei o cabelo. Só mostrar meu rosto, que eu ponho o vestido bem velhinho. Porque eu não tô aguentando, gente. Muito cansada. Então, eu fui obrigada a tomar essa decisão, sabe? Fui obrigada a dar uma arrumada nesse quintal. Vocês vão ver. Vocês vão assistir. Vocês vão ver. A transformação do quintal. Muito cansada. Cansada mesmo. Você sabe o que é? Canseira? Eu tô, gente. Eu não tô tendo força pra nada. Aqui em mim, assim, ó. Tudo doído. A nuca. Mas eu tive que limpar, gente. Eu tive que tomar essa decisão. Tive que tomar porque chegou no limite. Meu quintal tava no limite. Cês vão ver no vídeo a situação do quintal. Cês vão ver. Porque não tinha outra alternativa do que mexer nesse quintal. Meninas, tava muito feio, gente. Muito horrível. Meu Deus. Mas graças a Deus, gente, eu matei barata. Eu matei caramujo. Eu matei muito inseto, sabe? Joguei bastante veneno. Eu dei um limpa. Cês sabem quando tá no extremo? Tava no extremo o meu quintal. Eu tinha vergonha de gravar ali pra vocês. Porque tava muito feio. Tinha vergonha de gravar, gente. Por isso que eu tomei essa decisão. Foi difícil pra mim tomar essa decisão. Mas eu tomei. Tomei e eu não acredito que eu consegui. Gente, eu não acredito. Eu não sei se eu choro, eu não sei se eu rio, eu não sei. Só sei que eu tô feliz. Muito feliz, gente. Por ter arrumado esse quintal. Dado uma limpeza nesse quintal. Porque tava muito feio o quintal. Muito feio mesmo. Gente do céu. Meninas, eu tô com uma roupinha bem velhinha. Porque eu cansei muito, gente. Me perdoe aí, sabe? Uma roupinha velhinha. Eu tô muito cansada. Aí é só pra falar pra vocês que eu tinha que tomar essa decisão, tá? Pra dar uma faixinha nesse quintal. Tá, meninas? Vai continuar a ação, viu? Amanhã eu vou gravar mais pra vocês. Não consegui gravar pra vocês que o celular acabou a bateria, olha. Mais de uma hora e meia que eu tô só tirando o lixo desse quintal. Meu cunhado tá ajudando agora ali, ó. Ele e minha irmã. Tirando o lixo. Eu. Gente. Tudo que vocês pensarem tem aqui. Meio mundo de caramujo. Lixo. Muito lixo. Olha. Muito lixo acumulado. Vocês veem. Não tem seis meses que eu paguei cento e cinquenta reais pro homem tirar esse lixo aqui. Agora tem meio mundo de lixo. Eu ponhei aqui, ó. Que tem que pagar o homem pra levar de novo. Pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tirei de dentro do quintal. Ó. Tudo isso aqui, gente. Ó. Tudo lixo. Ó. Tudo dentro do quintal. Não tem seis meses que eu paguei cento e cinquenta reais pra tirar tudo isso aí. Tirou uma caçamba. O homem trouxe aqui uma caminhoneta grande. Ele levou cheinha de lixo no quintal. Já tem esse monte aí. Eu já não sei mais o que fazer, sabe? Tanto lixo no quintal. E eu tava até com vergonha de gravar no quintal porque tinha muito lixo. E eu tô nessa luta aqui. Ó. Tem muito ainda. Ó. Muito lixo acumulado. Gente. Eu não sei o que fazer. Olha. Vocês vão me entender. Eu não sei mais o que fazer. Isso aqui eu não tenho como mexer porque isso aqui é dele. Mexendo isso aqui vai ser uma guerra. Ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Ó. Olha o lixo que tá aqui. Olha. Gente. Eu tenho medo de ter cobra aqui. Ter de tudo aqui, ó. Pra vocês verem que eu não tô. Olha, gente. Não é desagero meu não, tá? Ó. 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 Não sei o que fazer. Isso aqui ainda vou... Vou ver se eu consigo tirar isso aqui, ó. Podre também, ó. Vou ver se eu consigo tirar, sabe? Muito lixo, gente. Muito lixo aqui no quintal. Tá terrível aqui. Sabe? Ó. Lixo, lixo, lixo. Ó. Ainda tem muito pausa aí. Era pra me juntar ainda. Aqui não é um sítio, não. É um quintal na cidade mesmo, tá? Não, gente. É no quintal de casa mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? O antes. E o depois. Ó, meus amores. A cebola. Eu ranquei. Tá aqui, ó. Eu vou plantar aqui. Vou tirar um pouco dessa terra amanhã. Esse vídeo vai ter continuação amanhã, tá? Eu vou tirar um pouco dessa terra amanhã. Com fé em Deus. Se eu mancê melhor. Que eu tenho que tomar um remédio. Aí eu vou arrancar. Tirar um pouco dessa terra. Vou plantar essa cebola aqui. Tá? Não vou jogar fora, não. E as que eu não plantar, eu vou... Eu vou congelar, viu? Olha. As plantas estão aqui. Ó. Tá? E... Vou mostrar pra vocês o resto do lixo. Porque eu mostrei um pouco. Mas vocês não viram o tanto de lixo que eu amontoei aqui pra poder arrumar um carro pra levar. Ó. Vocês veem. Isso aqui é tudo que tava no quintal, gente. Ó. É um monte, gente. É um monte. Não é pouco não, viu? É um montão mesmo. Ó. Que o sol tá... Tá bem, ó. Ó. É um monte mesmo de lixo. Muito lixo, gente. Muito lixo mesmo. Agora a frente tá linda, olha. Vocês veem que lindo que tá? Olha. Isso aqui é a frente da casa da Marlene. Que é onde a minha irmã mora. Ela paga aluguel aqui. Ó. Meu cunhado arrumou o jardim dele ontem. E hoje ele arrumou o meu. Tá? Olha. Eu apodei. Deixei só esse aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Mas, olha, gente. Não tem um caramujo aqui. Passei remédio em tudo. Esses lixos aqui eu tirei, ó. Também de dentro. Ó. Um monte de lixo. Põe aqui. Aqui. Sabe? Agora tá assim. Meninas, o que que vocês acharam? Comenta aí se vocês gostou da faxina. O que que vocês acharam da minha faxina, gente? Ai, gente. Eu quero muito que vocês falam aí. O que que vocês acharam, tá bom? Meninas, tá cheio, meninas. De abuticabo, olha. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tem bastante, ó. Olha. Olha, menina. Esse cacho. Olha. Ó. Meninas. Acabemos agora quatro horas. Eu tô sem força pra falar, gente. Que que vocês acharam aqui, gente? Olha. Só deixei essa caixa aqui, ó. Por causa do pé de arruda e esse pezinho de tomate. Olha. Meninas, mas eu não aguento mais. Eu tô exausta. E amanhã eu quero dar uma carpida aqui, ó. Olha. Gente. Tinha tanto caramujo, tanta barata, tanto inseto, que parecia que não ia acabar mais de inseto aqui. Mas graças a Deus. Nunca vi tanto lixo na minha vida. Mas eu tirei, gente. Olha. Ficou maravilhoso. Desculpa, porque eu tô muito cansada, meninas. Eu tô sem força até pra falar. Porque eu não aguento mais. Tô muito cansada. Agora eu vou tomar um banho. Fazer um tére bem gelado. Tomar. E o resto fica pra amanhã. Ai, sujou tudo. Amanhã eu vou lavar, porque eu não aguento mais, não. Olha, meninas. Esse aqui eu vou dar... Vou acabar com ele aqui. E vou plantar um gaio numa lata amanhã. E vou arrancar essa moita aqui. Porque tá puro caramujo. Então é uma coisa que dá até medo de fazer chá. Então eu vou plantar num balde. Só uma muda. Porque no balde ele não vai ficar assanhado assim, cheio de caramujo. Mas o que nós pudemos fazer é, graças a Deus, agradecer a Deus, minha irmã e meu cunhado. Que me ajudou muito. Se minha irmã não me ajudasse, eu não ia dar conta. Mas ela me ajudou bastante, sabe? Mesmo com o pé quebrado, que ela tá com o pé quebrado. E ela me ajudou. O Antônio pagou cem real pra ela cortar a grama, né? Mas o serviço dela era só a grama. Ela não tinha nada a ver com o lixo aqui, não. Mas ela me ajudou. Olha, meninas. A minha vontade é de sentar aqui e ficar aqui. Olha, meninas. Que coisa mais linda que ficou, gente. Ai. Vou sentar aqui um pouquinho, meninas. Gente, olha. Que lindo, gente. Que lindo. Essa mangueira ali, eu quero comprar um negócio daquele pra me enrolar essa mangueira. Sabe? Mas olha, meninas. Que coisa mais bonita que ficou, meninas. Ai. Eu tenho que tomar uma comprimida com urgência, porque tá doendo muito. Ó. 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 Minha cebolinha, tá, meninas? Que eu vou plantar. É muita cebola. Eu não vou conseguir plantar tudo. Porque minha vasinha é pequena. Mas das que não der, eu vou congelar. Vou lavar e vou congelar. Porque eu ainda tenho a outra cebola. Grossa, sabe? Eu tenho uma cebola, meninas. Bem grossona. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou mostrar também pra vocês como que pode, como planta ela. Porque ela é uma cebola que é plantada diferente. Ela você não pode cortar. Aqui nesse quarto, essa daqui, ó. E aí Eu vouiyorí. E aí E aí E aí E aí E aí Já plantei aqui as mudinhas E agora eu vou deixar as outras cebolas, né? Tem bastante aqui, meninas Bastante cebola pra mim Olha Um monte Pra mim lavar e congelar Gente, aqui é a cebolona que eu falei pra vocês, ó Ela dá uma cabeça bem grande Só que ela tem que ser plantada assim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela é uma cebola Essa aqui já não tem isso Ela não pode ser tirada Todas as folhas dela Que eu venho mostrar aqui pra vocês Aqui tem, vou deixar só Ó Ela é uma cebola, tem que ser plantada assim, ó Vocês tem que deixar Duas folhinhas, ó Duas folhinhas Meus amores Essa caixa aqui, ó Eu também quero Eu quero tirar essa terra aqui Sei que é muita terra Eu não vou dar conta Mas eu vou tirando aos poucos, sabe? Eu quero acabar com isso aqui também Aí eu vou tirando aos poucos, né? Porque Vocês viram aí, é muita terra Mas eu quero Tirar, sabe? Eu quero deixar meu quintal bonito Aqui já tá me deixando agoniado Muita coisa arada no quintal Isso aqui tá criando bicho Criando muito caramujo, barato Sabe? É uma terra boa Bem estercada Eu vou deixar aqui pra me plantar Porque essa semana eu vou mexer Amanhã ou depois Eu vou mexer nas plantas Aí eu vou ocupar essa terra Então eu quero Esvaziar isso aqui Também Se Deus quiser Eu quero arrumar tudo Tirar tudo dessa terra Isso aqui, gente É um pedaço de uma caixa É um pedaço mais Abai Ai, gente do céu Pensa na pessoa que tá cansada É eu, hein Mas eu vou conseguir Vai torcendo aí por mim, tá Eu quero tirar tudo isso aqui A caixa tá podre já, né Pra esse aqui acho que vai ficar Pra outro dia Porque eu não vou conseguir tirar hoje tudo, tá Gente, olha Eu não acredito Olha, gente Eu consegui Eu tô muito feliz Estou muito cansada Muito cansada mesmo, gente Mas eu consegui Eu não acredito que eu consegui, gente Eu tô orgulhosa de mim Pra honra e glória do Senhor Jesus, gente Consegui, consegui Pensa numa mulher que tá feliz Agora essa aqui Só vou deixar essa aqui Por conta Pra me plantar algumas coisinhas, né, meninas? Só Mas o resto Eu Tirei tudo, meninos, mato Olha Isso aqui É a safrão Que tá invadindo aqui Sabe, ó Bastante safrão Tem que tá arrancando Porque ele Ele vira assim Uma praga, sabe Ele nasce no quintal inteiro Aí tem que tá arrancando ele E agora, meninas Eu vou só carpir aqui, ó Mas não vou gravar mais Porque eu tô muito cansada E eu vou ter que carpir devagarzinho, tá? Mas o necessário O que me deixou orgulhosa Foi isso aqui, gente Ver meu quintal Lindo desse jeito, gente Gente, é uma gratificação Muito a Deus Eu quero agradecer imensamente Minha irmã e meu cunhado Que me ajudou Gente, meu pé de mamão deitou Bicho, vai ter que escorar ele Porque ele tem mamão Então, meninas Eu tô feliz Meu pé de quiabo também Eu tive que escorar, ó Vou chegar uma terra No pé dele agora Porque ele tá dando Bastante quiabo Então, meus amores Eu consegui Pra honra e glória Do Senhor Jesus Ó, isso aqui tudo é Uma terra que eu vou espalhar Meu pé de jabuticaba Tá carregadinho, gente De jabuticaba Meninas, eu tô muito feliz Muito feliz Agora eu vou ali fora Mostrar pra vocês O lixão Mais uma vez Porque tem mais lixo, tá? Acumulou mais lixo Agora é só pegar um carro Pra tirar esse lixo daqui Não pode ficar aqui, tá? A gente colocou provisória Pra tirar Olha aí, meninas Gente, isso aqui Não é outra coisa não, tá? Tudo de dentro do meu quintal Olha, eu já mostrei aí Mas eu olhei no vídeo Eu não vi, gente Eu não sei Mas eu Onde eu filmei isso aqui Pra vocês, ó É muito, gente Não é pouco não, tá? É muito Tudo dentro do quintal, ó Vocês veem a situação Que tava meu quintal É de desgostar, gente É de chorar de tristeza De ver o quintal Nesse jeito E sem eu ter saúde Pra limpar, sabe? Mas graças a Deus, gente Eu consegui Eu tô muito grata a Deus Obrigado, Senhor Obrigado Gente, deixa o like Inscreva-se no canal Adiciona o sininho Pra não perder nenhum vídeo Que eu gravar por aqui, tá, gente? Vou finalizar o vídeo Fica com Deus Deus abençoe O final de semana de vocês Tchau, tchau, meus povos Tchau, tchau